Começando mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje é muito legal, gente. O último vídeo que eu trouxe passando um dia comigo na UFO, eu percebi que vocês gostaram bastante. Então, estamos aqui novamente pra passar mais um dia na UFO. Hoje é quinta-feira, então, vocês sabem que quinta é o dia mais dois da semana. Eu tenho aula das oito da manhã até as seis da tarde, então assim, muita coisa acontece. E o ponto alto do dia de hoje, com certeza, é um seminário que eu tenho pra apresentar na aula da tarde. Eu tô um pouquinho nervosa, é uma matéria mais complicada e o professor é mais exigente. Mas assim, tentar não ficar nervosa porque vai dar certo, entendeu? Já deu certo. Enfim, vocês vão acompanhar tudo nesse dia, então bora começar, mas antes, rapidinho. Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 19 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Agora sim, gente, bora pra UFO, porque, como sempre, né, eu saindo de casa em cima da hora, porque parece que eu enrolo pra me atrasar, é impressionante. Bora. Hoje eu tenho aula naquele bloco que é gigantesco, é minha aula no terceiro andar. E aí eu vou ver se o moço tem um problema pra vocês. Sai daqui pra fora. É, eu falo baixo aqui normalmente porque o prédio tem muito eco e tá bem cedinho, sabe? Tá bem feio. Bora pra UFO, gente. Chegando aqui na UFO, gente, é uma quinta-feira bem nublada, inclusive, né? Enfim, faltam cinco minutos pra ela começar. Eu tô indo pro 3Q, que é um bloco bem grande que tem aqui. Aí, assim que eu chegar lá, eu começo a filmar pra vocês, pra vocês conseguirem conhecer levemente o bloco. É isso, gente, vamos pra lá. Enfim. Ai, atravessar a rua? Bora, bora. Fazendo o caminho da roça, né? Deixa eu ficar de máscara, porque eu já tô indo no bloco. A aula de hoje é gêneros discursivos e argumentação, eu acho. Eu adoro a lógica desse bloco que a gente desce pra subir depois. Enfim, né? Acontece. Gente, eu adoro o conceito do sedentarismo. Que, assim, eu sou acostumada a subir escada com o meu prédio, né? Mas toda vez que eu subo escada é impressionante, porque eu já fico morta. Mas, enfim, bora. Continuando. É lá no último andar, esse bloco é gigantesco. Chegamos. Bom dia, professor. Tudo certo? Consegui, gente. Já tô aqui na sala. Enfim, o povo já tá chegando. O professor já chegou, como vocês viram. Do nada eu dando bom dia pro professor, né? Mas, enfim. Aí, daqui a pouco já vão começar a aula. E se tudo der certo, no intervalo eu volto e mostro mais pra vocês. Essa aula daqui vai até a hora do almoço, basicamente. Mas, enfim, vamos, né? Colocar no primeiro plano uma reflexão sobre a extra, sobre o momento, ou sobre algum aspecto do cotidiano, né? E ele ganha uma certa universalidade. Ou seja, tem uma universidade temporal. Ou seja, torna-se possível ser aí em outros momentos. Que, por exemplo, um exemplo da sua questão da vaga. Porque em qualquer momento a gente... Gente, intervalo. Glória a Deus. Vim aqui na sala rapidinho pra pegar o lanchinho e água. E agora vamos descer pra aproveitar um pouquinho. Nossa, hoje o professor demorou muito pra liberar. E, assim, é só o começo, né? Porque agora são quase 10 da manhã. Tem aula até 6 da tarde. Ainda tem muita coisa, seminário, várias... Mas a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito de trabalho. Que, inclusive, eu vou tentar gravar pra vocês, pelo menos, alguns pedacinhos. Mas vai dar certo, gente. Bora descer pro intervalo. Gente, não é possível uma coisa dessa. Adivinha o que aconteceu? De novo, mais um dia que vocês estão passando comigo na UFO. Mais um dia que o passarinho faz o quê? Gente, juro. Não foi planejado isso. Se fosse, não dava tão certo. Cara, não é possível. A gente saiu do bloco agora. Estamos indo pro CC. Pra minha amiga comprar alguma coisa. Pra comer. E o passarinho só. De novo. Dessa vez, ainda não foi nem na minha mão. Foi na minha blusa. Que é muito pior. Gente do céu. Eu juro. Não é possível. Ai, tudo bem, né? Coisas que acontecem no dia a dia. Vamos supor que é sorte de novo. Porque, gente, não é possível. Eu vou ter que achar um banheiro pra limpar isso. Só aquela música da Olivia Rodrigo, sabe? Deja vu. Porque, gente. Esse banheiro aqui foi o banheiro que eu vim da última vez. Pra limpar a caca que o passarinho tinha feito. De novo. Não é possível. Juro. Ai, enfim. De qualquer forma, estamos aqui no CC. Vou lá encontrar com a minha amiga. E vou comer o meu lanche. Estamos aqui pra comer. Tá rolando uma musiquinha ao vivo, inclusive. A realidade da Universidade. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Clube Social e água. E almoço da Rio. É o que temos pra hoje, né, Marcos? Ai, gente, eu ainda estou em choque com isso do passarinho. Mas aí a gente vai comer. E já vai voltar pra aula. Agora a aula vai até as 11h40. E aí depois vamos de almocinho na Rio. Pronto, gente. A aula da manhã acabou. O professor liberou. E agora a gente está indo pra Rio. Hoje, aparentemente, vai ter carne moída com batata e milho. Eu gosto de carne moída, mas não é. Eu gosto da carne moída da minha mãe, né? Tem essa questão. Mas vai dar certo. Vamos descobrir se a fila está gigantesca ou não. Fazendo aqui o tourzinho pelo campus. Enfim, aparentemente não tem muita fila. Ah, não, gente. Está muito tranquilo hoje. É que ainda está cedo. Não é nem 11h. Mas olha aqui. Olha. Olha lá a fila onde é que está. Está lá na frente. Ah, então está tranquilo. Graças a Deus. Enfim. Opa, foca. Aê. Aqui, gente. Mais um dia. E vamos de Rio de novo. Mas aí quando eu entrar, eu mostro lá pra vocês. Eu mostro a comida. Espero que esteja boa. Porque por mais que eu tenha comida, minha clube social, eu ainda estou com fome. Pronto, gente. Já entramos na Rio. Cardápio já está aqui. Vou mostrar pra vocês a comida. Não sei se está com uma cara boa. Amiga, mostra a minha também. A bandeja que está mais bonita que a tua. É. A da Vi está completinha. A minha é o que? Carne moída. Tem batata aqui no meio. Tem milho. Isso daqui eu não sei o que é. E aí, arroz e feijão. Todo mundo comendo separadinho na bandeja, né, gente? Tudo bonitinho. Aí chega eu. Moça, põe tudo junto, por favor. Porque eu gosto de fazer aquelas paqueconas, sabe? Sabe pegar comida que tem massa corrida e começar a misturar? Não. Eu sou esse tipo de pessoa, eu faço esse tipo de coisa. Mas enfim, gente, vamos comer. E aí, sempre daqui a gente vai para a biblioteca, eu acho, para repassar o trabalho. Que já é agora a tarde. A apresentação. Mas vai dar certo. Eu achei que eu estaria tão nervosa. Não estou muito. Eu acho que eu vou ficar nervosa na hora. Mas pelo menos é uma coisa a menos, sabe? Eu estou nessa de vamos logo arrancar o pandejo logo. Gente, eu perdi o parabéns. Eu tentei gravar. Não deu certo, mas... Mais um parabéns ao Leatório na Rio, que fica aqui registrado. Gente, todo dia tem. É impressionante. Mas o meu aniversário não vai rolar, né? Porque o meu aniversário é dia 26 de dezembro. Mas ainda estou comendo em casa, de férias. Férias não, de recessos. Mas enfim, mais um parabéns ao Leatório na Rio. E eu comendo na hora, de sair correndo para tentar gravar meus meses. Tudo bem. Gente, estamos chegando aqui no bloco. A gente ia na biblioteca, mas não vai rolar. Então, gente... Olha, está rolando do nada uma orquestra aqui, cara. Esse campus, ele é bem musical, né? Eu adoro. Enfim, vamos subir a escada. Vocês já conhecem esse bloco. É o que... O primeiro bloco que eu tive aula foi esse. Agora a gente... Vocês estão ouvindo isso, né? Fora a mente. Um grupo de amigos bem vasto de verso. Mas enfim... A gente vai passar o trabalho agora, ensaiar. Porque não é só apresentação. A gente também tem uma esquete. Que é como se fosse um teatrinho. Que eu vou tentar filmar para vocês, se as meninas concordarem. E aí a gente precisa ensaiar, né, galera? Porque não ensaiamos nenhuma vez. E a apresentação é daqui a pouquinho. Mas enfim, vamos lá. Estamos aqui na sala. Agora sim. Bora ensaiar esse trabalho. O Lucas dando a... Fazendo a aula dele. Que que é isso? Meu Deus! Eu não vou... É. Gente, uns amigos normais, para variar, acho que faria bem. Mas acontece. Enfim, pegamos uma sala vazia aqui. Agora sim. Bora ensaiar para esse trabalho. Que se Deus quiser, vai sair perfeito. Quer dizer, perfeito não precisa. Mas vai sair bom. Do nada, um joguinho de fórum. Ah, já foi? Antes de apresentar o trabalho. A gente deveria estar estudando, ensaiando? Talvez. Mas a vida universitária, ela já é muito difícil por si só, né, gente? Então vamos brincar. Acho que é grande A. Tem R? Não. Não tem R. Humana. Eu adoro que as coisas mais aleatórias acontecem quando você fica assim na U. Porque normalmente a gente só tem aula e vai para casa. Só que na quinta-feira é o dia inteirinho aqui. L? Acho que a gente vai perder a porca, hein? Enfim. Provavelmente a próxima vez que eu voltar aí já vai ser mesmo. Vai apresentar o trabalho, gente. É porque fica acontecendo várias coisas. Eu fico aparecendo para não saber vocês. Mas agora sim. Vamos apresentar esse trabalho. Os programas semânticos, sim, vão se referir mais à interpretação da mensagem. Então, no geral, eles se referem à interpretação do significado pelo receptor comparado ao significado presente pelo emissor. Então, a interpretação de quem recebe a mensagem comparado ao significado de quem estava mandando a mensagem para o cliente passar. Quando a gente fala assim, pode ficar bem confuso. Então, eu vou tentar colocar um exemplo. Eu estou aqui, conversando com a Thaís, e aí eu começo a carrelar e falar, 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 falar. Não faz, não, 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 não. Eu nem estou me encomendando se der bem que a Thaís está entendendo de fato, está captando a mensagem que eu estava tentando passar. E depois a gente está na comunicação, não significa que ela captou a mensagem que eu estava tentando acendir. Porque, às vezes, ela nem estava tentando acendir o fato do que eu estava falando. Ou ela já estava tentando acendir, mas ela interpretou de uma maneira que não é que eu estava tentando passar desde o início. É de passagem. Gente, eu vim num lugar com menos barulho rapidinho para conversar com vocês e deu certo a apresentação. Nossa, eu nem acredito, eu estava tão nervosa. Eu achei que eu não ia falar por muito tempo, que o professor não ia gostar, mas deu tudo certo. Então, estou muito feliz, muito grata. Agora é voltar para a aula. E aí, a aula vai até 5h40, agora são mais ou menos umas 4 horas. Enfim, e aí depois já ia para casa, porque, nossa, eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa, que me deu dor de cabeça, vocês acreditam? Já tomei um remédio, então daqui a pouco deve passar, mas... Graças a Deus deu certo. Gente, já são quase 6h da tarde, eu acabei de chegar em casa. Então, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo na UFO. Assim, é para vocês conhecerem mais o meu dia a dia, de como é essa rotina universitária. E é muito incrível o jeito que, quando a gente passa o dia na UFO, sempre acontece alguma coisa diferenciada. Fiquei muito feliz que deu tudo certo do trabalho, que deu tudo certo de eu conseguir gravar e mostrar tudo o que aconteceu hoje para vocês. Mas eu vou ficando por aqui. Muito, muito obrigada para você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda demais a levar esse vídeo e o canal para mais e mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. E ter certeza que você não vai perder nada desses próximos conteúdos que estão vindo por aí. Me segue lá no Insta, porque lá vocês conseguem acompanhar tudo em tempo real. Estou postando stories sempre lá do meu dia a dia, do que eu estou fazendo. Lá vocês conseguem acompanhar. Deixem aqui nos comentários. Se você já passou por isso de ter que apresentar um trabalho, ou coisa do tipo, como que foi. Fiquei muito feliz de ter dado sorte de ter conseguido compartilhar isso com vocês. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.